E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para um vídeo especial, para um vídeo curto, mas um vídeo de muito agradecimento e de muita felicidade. Nós completamos hoje o vídeo número 100. Esse é o vídeo número 100 aqui do Renologia. E por que comemorar essa marca? Bem, eu acredito que todos vocês saibam que eu tenho uma rotina bastante intensa como coordenador de um colégio aqui em São Paulo. Essa rotina exige demais de mim, porque coordenar um colégio não é um trabalho muito fácil, não é um trabalho muito leve também. E a gente, assim, num ano de pandemia, acaba trabalhando até demais, principalmente em casa, porque são muitos processos que a distância nós precisamos averiguar, coordenar, né? Afinal de contas, o nome coordenação vem bem nessa hora. E é claro que a gente também fica alternando presencial, remoto, presencial, remoto. Hoje, por exemplo, enquanto esse vídeo está sendo aqui lançado, eu volto para a minha rotina presencial, por motivo da fase vermelha aqui do estado de São Paulo. Então, o colégio reabre para os alunos, 35%, aquilo que vocês vêm acompanhando bastante nos noticiários. E é claro que dentro de toda essa rotina que a minha profissão, que o meu trabalho exige, eu vou administrando as ações do canal. É fácil? Não, não vou mentir, não é fácil, é bem apertado. Mas é algo que vem me dando um prazer enorme e saber que eu posso ajudar pessoas a conseguir os seus sonhos, né? A ingressar numa universidade, a ir bem no Enem, ou a prestar um concurso público, ou ir bem numa prova, agora também com Renologia Fundamenta, que é uma playlist mais lenta de produção, porque exige mais, mas também pode ajudar aí não só os alunos, como os professores, como também as famílias a estudar, né? A trabalhar em conjunto com essas situações. Eu fico muito feliz de estar chegando ao vídeo número 100. O canal ainda não tem nenhum ano de existência, né? E esse vídeo número 100, pra mim, é bastante simbólico, porque ele mostra pra mim que eu devo persistir, que eu devo continuar com o canal, porque é uma realização pessoal, e também porque ajuda outras pessoas. É uma ferramenta que outras pessoas podem usar de uma maneira democrática, de uma maneira simples, com um acesso praticamente universalizado. Claro, sempre vem a crítica de que nem todo mundo, infelizmente, tem esse acesso à internet, e isso foi escancarado nesse ensino remoto que a gente vive durante a pandemia, mas pelo menos a gente consegue aí abranger um bom número de estudantes em todo o Brasil. Então eu venho aqui deixar todos vocês que são inscritos no canal, que porventura aparecem por aqui, pra estudar um pouquinho, pra ver um vídeo ou outro, tá? Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, deixar aqui também a ideia de que esse canal não é construído sozinho. Sempre que eu recebo uma crítica, sempre que eu recebo uma ideia, sempre que eu recebo uma opinião, um conselho, isso tudo é colocado em consideração, tá? Então as lives de exercícios, né? Muito canal foi se transformando desde o comecinho, não só em qualidade de imagem, em qualidade de ilustração, mas muito canal foi se transformando desde o seu início, né? Por mais que tenha uma história muito breve ainda, né? Mas porque vocês falaram, olha, podia fazer isso, podia fazer aquilo, olha, isso ficaria legal, sabe? Então eu sempre escuto, sempre leio aquilo que as pessoas trazem, porque eu acredito que eu tenho que ouvir o público que eu quero atingir, né? Então, se as pessoas falam, olha, estudar dessa maneira é melhor, fazer um vídeo sobre isso pode ser legal, é claro que eu vou escutar com muito carinho e vou tentar viabilizar aquilo que vocês me trazem de necessidade, beleza? Bem, esse é um vídeo curto, um vídeo rápido, mesmo para fazer esse agradecimento, para marcar o vídeo número 100 aqui do Renologia. Então, se você caiu por aqui de paraquedas, a gente pode agora fazer o nosso ritual, né? Inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações, dê o seu like nesse e outros vídeos, deixo aqui o meu muito obrigado e o meu grande beijo a todos e a todas. tchau, 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 tchau Obrigado.